Fala galera, eu sou o Lucas e eu sou o Gabriel e esse é o canal Mais Um Vídeo. Bom galera, você, você mesmo, você que não tirou a quinta série de dentro de você, esse é um vídeo exclusivamente para você rir, para você se identificar e achar que não é o único no mundo que continua fazendo piadinhas e trocadilhos da quinta série. Estamos aqui com o Scottonauta, memes para quem não superou a quinta série. Fete, casca e humilde. Amigos, acreditem se quiser, eu, menino Scottonauta, trago vocês para posts de quem ainda não superou a quinta série. Então é para a gente mesmo, é para a gente mesmo. Eu tenho um tio que não superou a quinta série. Ah, mas isso aí é só fazer um suplementio, tá tranquilo. Vocês nunca vão dar certo, eu no ovo dele. Pai, pai, pai? Pai, pai tem ovo aí. Caralho, às 7h36 da manhã. Respeito que os estudantes têm pela tia da cantina. Respeito que os estudantes têm pela diretora. Verdade. Mais pura verdade. A Terezinha era... A diretora era como se fosse da minha família. A diretora era como se fosse o espírito do mal. Se você colo... Ah, pera aí, a gente tem que fazer a voz, né? A voz do Creito, sim. A voz do Creito, por favor, casca. Se você colocar uma pizza... Tá, 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 tá ruim, tá, tá ruim. Não, tipo assim, ele... Tipo, se você colocar... Ele tá relacionado com aquelas bruxas antigas. É... Você está tão nice. Então, você fala... Se você colocar uma pizza, garoto... Em cima de outra pizza, você terá duas... Não entendi. Não, porque a lasanha é feita de camadas. Ah, é uma lasanha enorme. Caralho, Cleiton. O que tem a ver o Creitos com isso, mano? Não, porque ele sabe das coisas, porra. Creitos Maria Braga. Pai, o Rodolfo tá deitado na sua cama. Tira ele, rapaz. Mas ele é tão fofinho. Tu é fresco, é? Rodolfo, deixa o bichinho aí. Mano, esse bagulho do... Pai, não quero cachorro. Pai, três meses depois. Ai, é o amor da minha vida. É, é, tipo assim. Caras, tem uma má notícia. 77 mais 33 não é 100. Ué. Não, é porque assim, ó. 7 mais 3 é 10. Pelo amor de Deus. Se for 70 mais 30, não vai... Vai ser 100. Só que se você vai adicionar o... Ali, na unidade, vai aumentar e vai pra cento e... 67 mais 33 é 110. É 110, né? É, seria 110. É 110. No caso, aí... 7 mais 3 é 10. Ah, mano. 77 mais 33 é... 1.000 e 10. 1.000? 1.000? É, 10 e 10. É verdade? Eu não tenho tanto dedo na mão pra fazer a coisa. 3 mais 7, casca. Casca? 9 e 10. 10? Então, se 7 mais 3 é 10, e na frente também tem um 7 mais 3 que é 10, 10 na frente, 10 atrás... 1.000 e 10. Porra, cadê o recheio? Caralho, esse pastel tá muito bom. Porra, cadê o recheio? Mano, em que ocasião alguém usaria a figurinha do caralho, esse pastel tá muito bom? Já foi corno? Já pegou corona? Não, o que eu saiba. Não, o que eu saiba. Que lindo. Quantas vezes eu vou ter que te dizer eu tenho namorado? Bem, você parece uma gadota que precisa de dois. Estou chegando nas moças. É verdade. Mano, olha esse Patrick que tem licença pra pescar. Como tem licença pra matar? Caralho, o que é essa, velho? Porque eles são peixes, né? Ah, obrigado por explicar, cara. Barata falando que tem 7 saias de filó. Eu com 8 anos. Deixa de mentir a pescar. O que é uma saia de filó? Eu tô indo igual que tá sério, cara. Que merda, mano. Nossa, onde é que foi parar esse canal, cara? Mano, ontem eu saí com a minha família. Aí a gente tava dentro do... Peraí, peraí. Eu acho que é assim que tinha que ser. Você com a família? Aí a gente tava dentro do carro, meu irmão. Falou, olha o Mickey. Eu virei com tudo pra olhar. O moleque me desceu um tapão na nuca. Eu falei, e aqui tá o pateta. Minha avó não tá acreditando que pra instalar o WhatsApp ela tem que me dar os papéis do terreno. O moleque me lembra a voz do... Moleque, a voz desse cara me lembra a voz do... Ah, eu esqueci. Não! Parece um pouco o Matheus falando. É a voz do... Daquele cara que é cancelado direto. Orochim! Ah! Parece! Por isso eu não expresso minha opinião. Vai que alguém printa e posta mesmo o comentário. Realmente, Jeanzinho. Só de ver o comentário dele assim, já parece que ele falou algo idiota. Ele nem falou nada demais. Por favor, ninguém tira um bagulho meu de contexto. Eu vou ficar muito triste. Vestiário feminino. Ah, eu odeio educação física. Vestiário masculino. Banana bonita. Caraca, olha. Ah, isso aí é queno. Que isso? Minha mãe abre a porta do quarto. Eu olhando fixamente pra tela inicial do computador. Mano. É que esses jovens não tem macete. Tipo, não é nem isso. Tipo assim, deixa uma outra aba aberta atrás. Facebook, YouTube... Ou abre uma outra aba. Porra, velho. Ah, p... Ih, entrou. Alt-Tab. Mano, é tão... Será que não tinha alt-Tab na época? Pô, maluco, alt-Tab existe desde... Não, não sei, mas nego não sabia. Talvez não era alt-Tab. Ah, sei lá. Não parece meu pai. Se deu, não existe, família. Quem é que coloca o chocolate das lojas americanas no meu bolso? Sem condição. Aí é verdade, né, mano? Se for pra ter um relacionamento onde a mulher não manda em mim, eu prefiro ficar solteiro. Não entendi, por que o Batman? Ele é um cavalheiro, né? Das trevas. Entendi. Parabéns. Matou a pau. Matou a pau. Parabéns. Foto de um planeta a 5 milhões de quilômetros. Foto de... Do nada ele virou. Mano, as fotos de alienígena aí. Aí, fantasma não existe. Do nada ele virou espanhol, tá ligado? Milhões. Já tava escrito estranho. Tá escrito aí, então. Ih, caralho. Qual foi? Que fofo. Sua puta. Caralho. O que é isso? Caralho, cachorro pesado do caralho. 2.097 quilos. 2.000 quilos, caralho, velho. 200 quilos, não é? Ah, tá. Ah, agora tá lento. Ué, é, gente? É 20 quilos, mano. É? Pô, 2 quilos que ele não perda, né, Gabriel? Mas 220 também não. É possível. Tá ruim, tá ruim isso aqui. Mano, 20 quilos. 20 quilos, cachorro. Caralho, cascagui daqui a 3 anos, ó. Sei lá, mano. Eu achei pouco, mano. Daqui 3 dias. Daqui 3 horas, vamos buscar daqui a pouco. Essa Renata aqui não tá bem, não. É? Essa Renata aqui, ela tá muito da estranha. Naruto. Daqui 3 anos, daqui 3 dias. Daqui 3 horas, vamos buscar daqui a pouco. Mercado Livre, camiseta Naruto e Renata. Ih, meu Deus, tá em inglês. Ah, vai lá, cara. Ah, tá em inglês, vamos lá. Dog. Some dogs. Cup. Some cups. Body. Somebody. Somebody wants to tell me the world is gonna roll me. I hate the shepherds too. Oh, no share. Dog. Some dogs. Cup. Some cups. Body. Shrek. Ué. Body, Shrek, porra. Como que é a música, casca? Cadê o som, cara? Some dogs. Some cups. Não. Some Shrek. Sua puta que me pariu, cara. Canta a música do filme do Shrek. Hey now, you rockstar. Eba do começo. Começo dela. Caralho, burro. Tá, ele cantou a música. Putou, cara. Começo, começo, burro. Não, mas... Que isso, cara? Ai, calma. Ah, tá. Hey now, you rockstar. Eba do começo. O começo dela? Caralho, burro. Ah, porra. É some body. Não me diga, cara. Some body. Você tem que explicar pra mim, gente. Comprei um tênis pro meu filho, mas não serviu. Graças a Deus que era meu número. Olha que coisa. Olha o bebezinho como ficou estiloso, mano. O moleque ficou parecendo o Sonic, mano. Pelado com puta tênis. Passando o cu. Por que chegaram nessa conclusão, velho? Oi, Matheus. Aqui é da caixa. É o quê? É que seu auxílio foi bloqueado. Alguém cronou sua conta. Me passa a senha pra mim desbroquear. Mas, senhor, eu coloquei minha conta do Banco do Brasil. É um pior que o outro. Mas, senhor... Oi, Matheus. Eu sou do Banco do Brasil. Temos uma triste notícia. Calma aí. Isso tá muito forçado, velho. Não, eu sei que isso tá forçado. Só que, tipo assim, o cara que era pra escrever naturalmente certo, meter ele um mais de somatório ali. Então, isso é um erro... Normal. Que as pessoas cometem. Mas, pô, esse maluco aí, velho. Banco com M é sacanagem. O que será que é a notícia? Se você ama um, por que come o outro? Da mesma forma que eu amo a minha mãe e como a sua. Caralho. É hereninho. A sua, casca. Caralho. Que isso, meu? Você é meu pai? Disseram que eu pareço o Eren da nova temporada. É verdade? Mano, é que eu acho incrível a semelhança que eu tenho com o Eren Yeager. Faz uma filha de anime, casca, agora. Naruto é melhor que Goku. Caralho. Que lugar de mulher é na cozinha. Sentado em uma cadeira confortável, bebendo um bom vinho, olhando o amorzinho, preparar o jantar. Eu não sou mulher, mas eu daria com um cavalheiro desse, mano. Cavalheiro não era só o Batman? Ah, esse aí é Gênero, mano. Gênero, mano. Caralho, mané. Esqueci o que eu ia falar. Tô ficando maluco. Pô, sou eu. Caralho, você é tão platinado. Ele é despertado em Deus. O sexto cara na roleta russa, percebendo que a arma ainda não disparou. Ele ficou a graça. Você já trabalhou nas casas lotéricas? Ah, mas peraí. Só uma ideia. Quando você tá jogando na roleta russa, você gira o tambor aleatoriamente e para. Não tem como o sexto cara sair. É, não tem como. Porque, pô, ah, só tem uma barra e duas coisinhas. Se for atirando em sequência, obviamente vai chegar um no sexto. Se não tiver disparado no sexto, vai estourar. Só que é muito difícil. Mas roleta russa é... Parou. Entendeu? Oh, tô vivo. Muitas telas de sucessos. Oh, olha aí. O porquê? Porque tava querendo... Não brinquei de roleta russa. Sim. Nem de brincadeira. Que isso, cara? Top tiba cantadas. Top tiba. Top tibas. Aquele que tá dando joia, aquele do hang loose. Tiba Juliette. Eu amo você. Cada detalhe, eu amo seu corpo. Pensa num cara delícia. Você começa a sorrir à toa, todo bobo e idiota. Seu sorriso, que é a coisa mais linda do mundo. Quando você me chama de gatinha, tudo absolutamente... Absolutamente tudo em você. Desculpa, hoje eu tô gay demais. Tá bom então, gostosa. Que babaca, velho. Alguém tem essa figurinha pra me mandar? Vamos montar uma mulher. Vamos montar uma mulher. Ah, tá. E eu dou uma mentira. Eu tô lá. Falei se pensar... Ah, caramba. Era só excluir. Tranquilo. Mas o pavai é nela. Ninguém tem nada a ver com isso. Pizzaria fodida. Do caralho. Certeza. Eu pedi uma pizza meia mussarela e meia calabresa. Não meia mussarela e meia fodida. Quero outra. Ah, tomar no cu. Vai comer assim e já era. Se reclamar de novo, nos dente seu portão de tiros. Que isso, cara? Caralho. Mano, a pizza foi atropelada no meio do cabelo, cara. Emojo implorando por pau. Motoboy vem empinando. Ah, qual é, velho? É, motoboy vem empinando. Por isso que a pizza desceu assim. Pizza quentinha. A massa ainda tá mole. O maluco vem empinada. A pizza vai... Tu acha que ele trouxe naquele negocão dele? Ah, não. Trouxe um baúzinho ali. Mano, eu tenho mó medo de usar esse emoji depois que eu vi essa imagem, mano. É o BTS que pesquisou? Você te faz? Ai, fica daí. Convidei meu sobrinho pra tomar sorvete. Ele não trouxe o dinheiro do dele. Mano. Caralho, mano. Mano. Vou sentir a tristeza do moleque aqui, mano. A cara de incrédulo da criança. Tá certo, mano. A criança tem que aprender a ter dinheiro. Vou te matar no mata-leão. Não vai funcionar. Eu não sou um leão. Isso é piato que não tá sério, porra. Meu irmão é muito dramático. Tá deitado no chão faz meia hora só porque peguei o vape dele. A bichinha, isso é foda, rapaz. Não, foi. Que, porra? Foi. Olá. Fiquei sabendo que você é triste. Eu espero que você se foda. Meu adversário. Eu passando giz no taco sem saber pra que serve. Mano, quem entende de sinuca? Pra que serve alisar a madeira, mano? Caralho. O cara tá batendo punhete pra jogar. Meu amigo. Ai, 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 ai. O cara tá batendo punhete pra jogar. Mas tu tava falando de sinuca? Fica a porta direito, filha da puta. Me fala com você. Eu sou moreno, meio careca dos lábios carnudos. É verdade. Nossa, deve ser lindo. Manda foto. Gostou? Pior que eu me autodescrevi, mano. Eu realmente sou assim. Cara, como você se descreve meio careca e tem alguma expectativa, porra? Nossa, eu te esqueci de ser meio careca, mano. Aí você tá chupando o cu dela e ela pisca. João Leno, nós naquele dia. Para com isso, Baitão. Os caras vão achar que nós é gay mesmo. Não é porque eu tenho Alzheimer que... Que merda. Fico muito com essa imagem, cara. Oi, boa tarde. Você tá levando passageiro na frente? Boa tarde, levo. Mas por quê? É porque tem motorista que tá levando só atrás. Caralho, que filha da puta, mano. Não, mãe. Não fala pro Neymar. Tô trabalhando aqui, porra. Assim, desde que eu comecei a pegar Uber, eu raramente... Só quando atrás tá as minhas amigas ou algo que tipo... Porque eu vou na frente. Eu sempre quando pego na frente, cara. Cara, se eu pego Uber sozinho, eu vou atrás. Se eu pego Uber com arroz, eu vou atrás. A não ser que tenha três, quatro pessoas. Aí alguém tem que ir na frente. Aí eu vou na frente. Porque, tipo assim, mano, você entra num cara que você contratou, aí você fica do lado dele, tipo assim, ó. É. Eu vou ficar atrás, velho. Eu vou estendendo meu telefone. Ó, silêncio. Silence. Se eu quiser falar, eu falo, entendeu? Mas é meio chatinho. Você entra no negócio... Pô, cara. Não sei o que é eu. Cara, quando eu dirigia, quando eu rodava na Uber... Pô, eu só queria, eu só queria... Eu só queria, eu só queria... Pô, eu dirigi aí, velho. Quando eu rodava na Uber, eu... Pô, pegava o passageiro, pô, boa tarde. Perguntava, tá bom, acondicionado? Exatamente. Eu tinha TV no carro. Pô, quer um canal específico, quer uma música? Pô, beleza. Começava a viagem. E ficava lá. Se a pessoa precisa de assunto, eu até não conversava. Agora, eu não... Eu não abria a boca... Pô, velho. Tipo assim, quando eu entro no Uber, pô, beleza. Se eu puxar assunto, o que eu acho difícil, vai acontecer. Pô, vai ter... Por exemplo, eu tô pensando em comprar um carro. Ela falou, o que é? Esse carro é seu, se eu tenho há muito tempo. Eu tô pensando em comprar o primeiro carro. Pô, ela só... Só que do lado, o cara começou a falar da vida dele. Isso é chato. E aí, não dá, né? Aí, não dá. Por favor, não conta pro Naruto que eu não comi o brócolis. Fala, galerinha do mal, beleza? Tô aqui no final do vídeo pra lembrar que se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo. E se você é novo ou foi recomendado a ver esse vídeo e gostou, aproveita e se inscreve e ativa o sininho. Assim, você vai receber a notificação dos próximos vídeos todo domingo, porque muitos de vocês acabam perdendo as notificações e os vídeos novos, porque esquecem de se inscrever, beleza? Claro, muito obrigado por todas as artes que você e seus melhores amigos mandaram lá no Discord. Vocês são extremamente talentosos e fico muito contente com cada uma delas, então muito obrigado mais uma vez. Ah, e deixa eu convidar vocês pra entrar no nosso Reddit. O link vai tá aqui na nossa descrição. Entre em casa na vontade pra eu postar memes, vídeos, imagens, tudo. No futuro vai servir pra eu dar uma olhada e fazer conteúdo em live, beleza? Se você ainda não enxergou de mim e fica esperando os próximos vídeos, eu vou te chamar pra acompanhar nossas lives lá na Twitch. Também a Scottonauta, elas estão rolando de segunda a sexta, nem por volta das sete horas da noite, beleza? E caso vocês não consigam ver ao vivo, vocês podem conhecer meu canal. Não, ele é uma pessoa de verdade, eu achei que era um desenho, cara, não. Lives onde eu posto jogos, hacks, tudo que foi destaque na live pra quem não conseguiu ver na hora, beleza? Não esqueçam de me seguir no Twitter, no Instagram e no TikTok, arroba o Scottonauta em tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima, tchau! A 5ª série, a 5ª série, ela, acho que ela tem, ela tem impregnada em nós ainda. A 5ª série transcende, cara, não tem jeito. É, não tem como, não tem como. Cara, foi maravilhoso, tá ligado? Eu gostei, o Scottonauta, o jeito que ele tira os vídeos é sensacional, velho. Sim, cara! O Mude e o Casca adicionam muito também, ele só tem que melhorar um pouquinho na imitação dele do queijo. Do queijo, é verdade. Tem que melhorar um pouquinho, mas tá ótimo, tá ótimo. É isso, gente, até a próxima, se vocês querem mais o Scottonauta, é só deixar o like, comentar. Deixa o like e comenta, exatamente. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho